Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCellAssistech e hoje a gente chegou aqui para mais um quadro do Renan Responde no canal. Renan, que quadro é esse? Esse é o quadro onde eu respondo as dúvidas que vocês me mandam lá no meu Instagram. A proposta, se você ainda não me segue no Instagram, é arroba NiceCellAssistech. Eu estou postando muita dica por lá, estou abrindo box de perguntas, estou respondendo todo mundo que eu consigo, então me segue lá porque eu tenho certeza que alguma dica de lá ainda vai te ajudar. Agora, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. E bom pessoal, assim como todos os quadros do Renan Responde aqui no canal, nesse box de perguntas que eu abri, eu também recebi muitas dúvidas de vídeo que já tem aqui no canal. Então, como sempre, eu vou estar deixando aqui na descrição uma lista de alguns vídeos que tem aqui no canal para que vocês assistam depois desse vídeo aqui. E bom, dito isso, agora sim vamos começar com as perguntas. E bom, a primeira pergunta é a do J.Júnior. Renan, qual foi a sua maior dificuldade para abrir uma assistência? Como lidar com a falta de clientes? Bom, na verdade, Júnior, a minha maior dificuldade nem foi a falta de clientes no começo. A realidade é que na minha família eu sou a primeira pessoa que abri um comércio. Então, quando eu comecei, eu tinha muita dúvida sobre como controlar o dinheiro, como organizar, como pagar o funcionário, que hora abrir, que hora fechar, como fazer a divulgação da minha loja, entre outras coisas. Então, assim, foi um monte de dificuldade de uma vez só, mas a maior dificuldade que eu tive foi a organização na minha loja, porque eu não sabia o horário de chegar, o horário de sair. Eu também não sabia quanto cobrar ao certo, porque no começo eu acabava cobrando muito pouco para não perder o cliente. Então, assim, eu acabei tendo uma desorganização pessoal minha. Isso me levou a perder saúde e também a perder muito dinheiro. Por quê? Porque eu acabei trabalhando muito mais do que eu devia. Tinha dia que eu chegava na loja 6 horas da manhã e eu ia sair umas 11 horas da noite. Então, o que acontece? Eu chegava em casa mais ou menos umas 11 e meia e ia dormir mais ou menos 1 hora da manhã, para acordar no outro dia 5 da manhã e vim de novo 6 horas. Com o tempo, isso acabou ficando demais para mim e eu não estava aguentando. Então, eu tive que começar a conciliar e me organizar para eu conseguir dar conta. Com relação à falta de clientes, o que eu fiz foi entregar vários panfletos aqui na minha região e começar a reforçar a minha divulgação. Inclusive, aqui no canal, eu já tenho um vídeo onde eu ensino passo a passo como divulgar os seus serviços. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou estar deixando aqui em cima para que você assista depois desse vídeo aqui, tá ok? Agora, vamos estar passando para a nossa próxima pergunta. E bom, a nossa próxima pergunta é do Moab Underline Mohamed. Eu acho que é Mohamed, mas não está dando para ler o resto aqui, tá ok? Mas bom, você cobra antes ou depois de ter realizado o serviço? Normalmente, eu costumo cobrar depois de realizar o serviço. Porém, o preço eu sempre passo antes. Ou seja, o orçamento o cliente vai ter antes de eu fazer qualquer coisa no aparelho. Aí, se ele aprovar o orçamento, eu faço o reparo e eu recebo depois que o aparelho já estiver pronto. Pessoal, muito importante, nunca façam reparo antes de passar o preço para o cliente. Por quê? Porque caso ele desista, você acaba tendo que entregar o aparelho consertado e perde o dinheiro. E a nossa próxima pergunta é a do Juliano Bruno. Dicas para deixar o celular limpinho depois da colagem de uma tela. Bom pessoal, eu tenho duas dicas aqui que vão ajudar bastante vocês. Vamos estar passando para a nossa outra câmera para ficar melhor para explicar, tá ok? E bom pessoal, a primeira dica aqui é quando a gente for fazer a aplicação da cola no aro do aparelho. O maior erro que as pessoas costumam cometer, pessoal, é vir aplicando a cola dessa forma aqui. A gente vem e vem aplicando ela assim. Pessoal, a gente nunca aplica a cola deitada dessa forma, apontada para fora. Normalmente, a gente vai aplicar ela em pé dessa forma, apontando para dentro. Por quê? Porque quando a gente aplica dessa forma aqui, prestei bem atenção ali, olha só. Ela vem pegando a parte de dentro aqui do aparelho, olha só. Ela não pega exatamente naquela borda ali de fora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem um espacinho entre a borda de fora e a cola do aparelho aqui dentro. Quando a gente desce a tela, ela não esparrama a ponto de sair para fora. Então, se a gente colocar aqui em cima, o máximo que ela faz é esparramar nesse limite do aro. Porém, ela não sai saindo lá para fora. Então, a gente sempre tem que passar com a cola nessa posição. Por quê? Porque a gente vem passando e vai pegando somente o aro, sem pegar a parte de fora e sem pegar também a parte de baixo aqui, para a gente não colar a tela aqui embaixo. Então, sempre, independente de qual tela seja, a gente não aplica assim. Porque se a gente aplicar assim, olha só, ela vem sujando e vai ficando em excesso. Agora, quando a gente apoia a ponta da cola aqui e vem aplicando dessa forma aqui, olha só. Olha o limite que vai ficando entre a cola e o aro, ok? Bom, dito isso, a próxima dica aqui é quando a gente for fazer a limpeza, quando a cola já estiver colada. Deixa eu colocar bastante aqui, apontando para fora mesmo. Bacana. Vamos lá, eu vou colocar aqui para esparramar. Assim que a gente faz a aplicação da cola, que ela dá uma esparramada ali para fora, igual é o caso dessa daqui, acho que está mostrando aqui para vocês. Olha só, que ela esparramou aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um lenço desses de bolso ou até mesmo uma flanela. Deixa eu ver se está focando. Está focando legal. A gente vai pegar o álcool isopropílico e com o nosso dedo indicador, a gente posiciona ele aqui embaixo e com o nosso dedo indicador, a gente passa um pouquinho aqui. Legal, bacana. E depois, depois a gente toma cuidado para não ficar muito encharcado. Pessoal, tem tela que se a gente encharcar o pano, ele acaba manchando o display da tela, ok? Então, muito cuidado. Encharcou aqui, bacana. Não está muito molhado. A gente pega, vai colocar ele nessa posição e com a unha do nosso polegar, a gente vem passando no cantinho. Com a unha do polegar, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, tem um pouquinho de cola ali. Só um pouquinho. Então, a gente vem sempre tirando tudo com a unha. Vem fazendo a remoção, olha só. Vamos tirando tudo. Desceu o outro lado aqui, também tem um pouquinho ali. Olha lá. A gente vem fazendo a mesma coisa. Ah, Renan, não está saindo. Pessoal, adiciona mais um pouquinho de álcool e a gente vem tirando. Dica extremamente importante para vocês. Sempre que vocês puderem, façam a limpeza assim que vocês descerem a tela. Por quê? Porque depois essa cola endurece e ela vai ficar mais difícil de tirar. Ah, Renan, a minha já endureceu e está difícil. O que eu faço? A gente pega, pessoal, uma espátula, posiciona ela aqui. Adiciona um pouquinho de álcool na espátula. Bacana, legal. E a gente vai ver para onde que a gente tem a abertura dessa tela. Normalmente, em alguns casos, o aro fica para cima. Olha só. Aqui, o aro está para cima da tela. Em alguns casos, a tela fica para cima do aro. Ou seja, o aro está aqui e fica uma fresta aqui no cantinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar para a parte que a gente tem a abertura e vai vir passando a espátula. Vem tirando. Olha só como ela vem arrancando. Toda aquela cola no cantinho. Vamos lá. Olha lá. Se a gente olhar aqui, ela já tirou bastante cola aqui. E do outro lado é a mesma coisa. A gente tem bastante cola ali. Vou tentar focar aqui para vocês. Legal. E a gente vem passando que ela vai tirando todo o excesso de cola e deixando bem limpinha ali. Está ok? Bom, dito isso, fica essa dica para vocês. Espero que ajude. E vamos voltar para a outra câmera agora. E a nossa próxima pergunta é a do Bruno Edu Underline 239. Onde você compra as ferramentas? Tem algum fornecedor ou loja em específico? Bom, na verdade, a maioria das minhas ferramentas eu compro pela internet. No caso, pelo AliExpress ou pelo Mercado Livre. Mas um conselho bacana é que sempre que você for comprar ferramentas que sejam de fora do Brasil, ou seja, AliExpress, Banggood e outros lugares, tente comprar ferramentas pequenas. Por quê? Porque normalmente uma ferramenta grande é taxada, tá ok? Renan, e o que é ser taxado? Pessoal, ser taxado é quando o governo cobra uma taxa para o seu equipamento entrar no país. Ou seja, eles travam o seu equipamento e só é liberado para você receber se você pagar essa taxa, tá ok? Então, no caso, quando você compra um equipamento que sai mais barato lá fora, pode ser que ele acabe saindo o mesmo preço por conta da taxa aqui do governo. Renan, e quanto é essa taxa? Pessoal, isso varia de produto para produto, tá ok? Então não tem como saber qual é a taxa certa. E a próxima pergunta, pessoal, é do Luiz Mar Miranda, mas alguma coisa que não deu para ler aqui. O seu curso é vitalício? Sim, pessoal, o meu curso tem acesso vitalício e você também tem acesso a todas as atualizações. Ou seja, você recebe agora o acesso ao curso e sempre que uma atualização for lançada, você vai receber sem pagar nada mais por isso, tá ok? Inclusive, se você ainda não é meu aluno, o link para você se inscrever está aqui embaixo no primeiro link da descrição. Pessoal, lembrando, no meu curso eu ensino reparo em placa, leitura de esquema elétrico. Eu também ensino diagnóstico de defeito, que é uma coisa que falta em muito curso aqui no Brasil. Eu também ensino software, entre outras coisas que você vai aprender passo a passo desde o completo zero. Mas bom, o vídeo aqui não é sobre meu curso e vamos continuar com as perguntas. E agora a gente tem a pergunta do Vinícius, underline, bora, underline viver. Quais defeitos, por exemplo, faz com que uma placa não dê conserto? Pessoal, normalmente os defeitos que fazem com que uma placa não dê conserto são oxidação, que é quando a placa chega muito oxidada e não tem como recuperar. Algum defeito no processador, porque o processador não tem como trocar, então caso ele dê defeito, infelizmente, é só outra placa. Placa toda bagunçada. Renan, o que é uma placa toda bagunçada? Pessoal, quando o aparelho passa por muitas lojas, em alguns casos, os técnicos acabam mexendo em vários setores da placa. Ou seja, você pega uma placa que já foi mexida no setor de carga, no setor da câmera, no setor do Wi-Fi, no setor do processador e em vários outros setores. Quando você pega uma placa que foi tão mexida desse jeito, fica muito difícil você conseguir consertar. Por quê? Porque pode ser que ela tenha muito mais de um defeito, então vai dar um trabalho danado que ficaria praticamente o mesmo valor que você trocar essa placa. E bom, dito isso, esse foi o Renan Responde de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que as dúvidas tenham ajudado cada um de vocês. Lembrando, se você tiver alguma dúvida para o próximo Renan Responde aqui no canal, comenta aqui embaixo, porque eu também vou estar pegando as perguntas aqui de baixo, tá ok? E bom, dito isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!